Vem a minha sede saciar Em minha terra seca Vem molhar Teu Espírito aqui vai reinar E com toda força irei Te adorar Tu és Santo Tu és Santo Enche minha vida e não pares Até transbordar Até transbordar Enche minha vida e não pares Até transbordar Vem a minha sede saciar Em minha terra seca Vem molhar Teu Espírito aqui vai reinar E com toda força irei Te adorar Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Enche minha vida e não pares Até transbordar Até transbordar Até transbordar Até transbordar Enche minha vida e não pares Enche minha vida e não pares Enche-me 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 Enche-me, transforme-me Tu és Santo, Tu és Santo Enche-me a vida e não pares Até transbordar, até transbordar Enche-me a vida e não pares Até transbordar, até transbordar Enche-me a vida e não pares Até transbordar Enche-me a vida e não pares Sem testar Coração já virou deserto Tão cansado de procurar Pois buscamos em vão Matar a sede Atrás de fonte de ilusão Quando só Tua água bastaria Pai, envia a tempestade Enche-me a vida e não pares 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 E da broca E da broca Dá-nos água Dá-nos água Dá-nos água Dá-nos água Dá-nos água oftalódens Enche-me a vida e não pares Enche-me a vida e não pares Seja outra vez e dá notar Pra nos aguardar Quando em nós possa se mentir E que cresça o teu querer Que floresce em nós o teu amor Não mais terra sem vida Nós seremos o chão de prata azul Tudo que tu és Vai entre as tempestades Enche até os sãs guardarem Paz da nossa terra secar Outra vez e dá notar Dá-nos água Dá-nos água E assim eu ergo as minhas mãos E rendo glória Sei que uma gota de tua graça Faz transbordar todo o meu ser Todo o meu viver Todo o meu viver Conhece-te no meu coração Não há como me esconder Teu amor me constrangeu Pois eu percebi E assim eu ergo as minhas mãos E rendo glória Sei que uma gota de tua graça Faz transbordar todo o meu ser Todo o meu viver E assim eu ergo as minhas mãos E rendo glória E assim eu ergo as minhas mãos E rendo glória E assim eu ergo as minhas mãos E rendo glória Glória, sei que uma gota de Tua graça faz transbordar todo o meu ser E assim eu levo as minhas mãos e rendo glória Sei que uma gota de Tua graça faz transbordar todo o meu ser Todo o meu viver E assim eu levo as minhas mãos e rendo glória Sei que uma gota de Tua graça faz transbordar todo o meu ser E assim eu levo as minhas mãos e rendo glória Sei que uma gota de Tua graça faz transbordar todo o meu ser Todo o meu viver Todo o meu viver Todo o meu viver Todo o meu viver E assim eu levo as minhas mãos e rendo glória Dias escuros, tempos difíceis Povo perdido confundem o mal com bem Mundo em trevas, filhos e filhas Desprotegidos, o amor vê a extinção Diante de todo o meu ser Diante de todo o caos uma estrela rasgou o céu Interrompe a noite Anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance Chora o menino Deus e o universo se cala Grita plenos pulmões em seu choro A minha voz ecoa Minha voz hoje fala Luz na escuridão Paz neste mundo mal Desce do céu e a vida em meu coração Ergue alto a bandeira O caminho da salvação Mostra a beleza do reino de Deus E a justiça que Deus aprendeu Deus em quem nós nasceu Para que entre nós Haja dias de glória Tempos felizes Povo unido repartem tudo o que tem Mesa farta Todos bem-vindos Todos são filhos herdeiros de um pai de amor As correntes quebradas As correntes quebradas Os muros estão no chão Festejamos juntos Anunciando a chegada daquele que a todos deu uma nova chance Chora o menino Deus e o universo se cala Grita plenos pulmões em seu choro Minha voz Minha voz hoje fala Luz na escuridão Paz neste mundo mal Desce do céu e a vida em meu coração É que a tua bandeira É que a tua bandeira é o caminho A salvação Mostra a beleza do reino de Deus E a justiça que desaprendemos Deus entre nós Deus entre nós Nasceu Para que entre nós Haja paz na terra Deus entre os homens de bom coração Haja paz na terra Haja paz na terra Entre os homens de bom coração Haja paz na terra Entre os homens de bom coração Deus entre nós Deus entre os homens de bom coração Para que entre nós Haja paz na escuridão Paz neste mundo mal Desce do céu e a vida em meu coração É que a tua bandeira O caminho A salvação Mostra a beleza do reino de Deus A justiça que Deus aprendeu-nos Deus entre nós nasceu Deus entre nós nasceu Jesus, Deus, tempos felizes Povo unido, repartem tudo o que tem Mesa farta, todos bem-vindos Todos são filhos herdeiros de um pai de amor Tanto tempo eu busquei Tão longe daqui Que tolice estava aqui Tão perto de mim Estava bem aqui Tão perto de mim A minha casa é gente Quero larear pra sempre Lar não são paredes Lar não é alvenaria Lar é familiar Lar não são paredes Lar não é alvenaria Meu lar são vocês E eu quero larear Lar não é alvenaria 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 Lar não são paredes Lar não são paredes Lar não é alvenaria Lar não é alvenaria Meu lar são vocês E eu quero larear 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 Lar não é alvenaria 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 Meu Senhor Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me renderei, se estás comigo nada eu temerei Com tua força poderosa enfrentarei E o meu coração esta música levarei Eu sou o desgrabador Eu sou o desgrabador, tu és meu salvador Tua lei, realmente vou concluir Eu não tenho mais temor, pois você me libertou Derramou seu sangue por mim E não importa a aflição, estás comigo E não importa a aflição, me guiarás, meu Senhor Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me renderei, se estás comigo nada eu temerei Eu sou o desgrabador, com tua força poderosa enfrentarei E meu coração esta música levarei Eu sou o desgrabador Oh, 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 oh Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar Eu vou lutar, a todas as barreiras vou derrubar Com a força da espada vou representar Porque sempre teu escudo vai me amparar E não me rendirei, se estás comigo nada eu te verrei Com a força poderosa enfrentarei E no meu coração da música me pararei Eu sou destrabador Eu sou destrabador E não me rendirei, se estás comigo nada eu te verrei Música Música Caminhei por essa mesma estrada Nenhum problema é novo pra mim Se andarmos juntos é mais fácil a caminhada A sua parte é só confiar em mim Sou eu que te alimento Sou eu o dono do tempo Sou dono de tudo É meu este mundo Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Olhar os vírus e as aves do campo Eu os mantenho sem preocupação Muito mais por você tenho cuidado Eu o cumprei pelo sangue Eu o cumprei pelo sangue do perdão Sou eu Sou eu Que te alimento Sou eu Sou eu O dono do tempo Sou dono de tudo É meu este mundo Sou eu Sou eu Sou eu Sim Sim Sou eu Sou eu Sou eu Que te alimento Sou eu O dono do tempo Sou eu O dono de tudo Sou eu Sou eu Eu que te alimento Sou eu Eu sou eu O dono do tempo Sou eu Que te alimento Sou eu Sou eu Que te alimento Sou eu Sou eu Sou eu O dono do tempo Sou eu Sou dono de tudo É meu este mundo Sou eu Sou eu, é meu esse mundo, sou eu Sou dono de tudo, é meu esse mundo, sou eu Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Eu esperei com tudo que me pediu Mas você não foi, onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu ia te encontrar Meu filho, meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Meu filho Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Meu filho Amado Amo você Amo você Amo você Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Meu filho Do santo lugar Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Morri em seu lugar Morri em seu lugar Eu te amo tanto 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 Amém.